É hora de andeia aqui no Feminíssimo e quando nós falamos em andeia, nós falamos em qualidade e nos básicos que a gente tanto precisa pra compor um guarda-roupa inteligente. E hoje, ó, foram liberadas as leggings. Não é qualquer legging, é a melhor mundo, com o melhor tecido do mundo e a melhor modelagem. A modelagem é incrível, o tecido zero transparência, inclusive acompanha o selo de zero transparência e com proteção solar. E esse tecido, gente, é incrível. A gente sempre precisa de uma legging preta, seja pra se exercitar, pro nosso dia-a-dia, por isso que tem que ter duas, não é? E ela tem esse cos larguinho que é maravilhoso. A gente se sente... Confortável. É, e slim, assim. Slim, ela é uma... Ela é bárbara, não é, Ana? E perfeita. E o tecido, ele é com poliamida, ele não é com poliéster, então ele tem um toque muito bom, né? E tem toda uma tecnologia, não é? Tem uma tecnologia empregada nele, que é essa de zero transparência e a proteção solar. Então, quem pratica esportes de rua, caminhadas, corridas... Lembrando que a Ander é direto de fábrica, então não tem atravessador e tem preços maravilhosos. Quanto essa legging? R$ 119,90. R$ 119,90. Gente, eu duvido que vocês encontrem, e qualquer loja, qualquer marca, por esse valor, com essa qualidade e esse tecido todo tecnológico. A Ander, como eu disse pra vocês, consegue esse valor porque é direto de fábrica, não tem atravessador, é uma empresa gaúcha, então a gente tem que prestigiar a nossa economia, as nossas empresas aqui do Sul, não é? Que tanto precisam do nosso consumo, então uma legging preta, ela é necessária e obrigatória em qualquer guarda-roupa. Quer a sua, quer garantir a sua, é só entrar em contato com a Ander através do WhatsApp da Ander, do Instagram. A Ander pode ir até você, ou então se você quiser, ir no showroom da Ander, até pra ver outras coisas, é ali no Lindói, na Torre do Lindói Shopping, não é? É isso aí, Ana. Fala 400 e 11. A tarde. O ideal é combinar com vocês, não é? Entra em contato que a gente agenda. Porque lá é direto de fábrica.